Gabriela recebe uma informação inesperada sobre Rafael. O Rafael é alcoólatra. O Rafael era alcoólatra. Não existe ex-alcoólatra, existe ex-marino. Ele é alcoólatra em recuperação. E ele acaba fazendo outras revelações. Piorou, na verdade, quando eu voltei da Amazônia. Quando você chegou e disse que tomou um susto porque descobriu que eu estava casada. Eu não vou negar, foi um baque. Hoje, Malhação Vidas Brasileiras.